Eu tenho uma filha cuja mãe não quis até hoje fazer o DNA. Ela, durante um ano, colocou na cabeça que queria fazer o DNA. Ela foi até a cidade de Cajuru, onde eu nasci, no interior de São Paulo, conversou com a Cláudia, minha melhor amiga de infância, a Cláudia Menta, na casa da Cláudia com o Luciano, e disse, eu quero fazer o DNA. Vocês convencem o Jorge? Nós convencemos. Então, tudo bem, eu topo. Aí eu peguei e liguei para a Goiânia. Ele está vivo, se lembra disso. Ele estava com a esposa dele, com a Gracinha Caiado, para o Ronaldo Caiado, que é meu amigo, quando ele era médico, muito antes dele entrar na política. E eu pedi apenas que fosse num laboratório que o Ronaldo recomendasse. E eu combinei com ela o laboratório, tudo. Na hora, a gala pipocou. Ela falou, olha, eu estou envergonhada de você. Eu falei, por quê? Porque você ainda quer fazer DNA? Está na cara que ela é sua filha. Por quê? Eu falei, por quê? Porque ela usa óculos e é extrábica. Então, toda criança que usa óculos e é extrábica é minha filha. Eu falei, isso não é o suficiente. Mas ela e a família dela, irmã, mãe, enfim, tio, tia, todos garantem que ela é minha filha. Se chama Marcela, está com 19 anos de idade. Mas você não tem relação? Eu falo por telefone com ela. Tem relação de pai? Ela me chama de pai, mas de pai dois. Eu vou revelar aqui. Quem é o pai um? Eu vou revelar aqui. Nunca quis entrar nesse assunto por respeito a ela. Mas eu só vou revelar porque o pai deu uma entrevista ao site da Gazeta Esportiva, falando a meu respeito e tocando nesse assunto. Então, primeiro foi ele quem tocou. Não fui eu. Eu estou falando do Túlio Maravilha, o jogador, o ex-jogador. Ela tinha 17 anos, ela se casou com ele com 15 grávida e com 17 ela se apaixonou por mim e eu por ela, naturalmente, e ela quis a separação. O pai a ameaçou, não queria que ela separasse de forma alguma, porque na época ele havia ganho aquele prêmio de artilheiro de 100 mil dólares no campeonato brasileiro e tinha ido com o Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho, jogar no Sion da Suíça. Ele foi artilheiro do brasileiro de 89. Exatamente. Aí o pai dela ficou louco. Viu ali o baú da infelicidade. Da infelicidade porque o casamento acabou não dando certo. Mas eu me considero pai da Marcela, embora o Túlio seja um cara muito correto, eu não tenho um A para falar contra o Túlio. O Túlio assumiu e ele é um ótimo pai dela. Eu espero que o Túlio entenda essa minha declaração e tenha a sua filha como privilegiada. Ela tem dois pais. Se um de nós dois faltar nessa vida, falta de pai ela não terá. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenha uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfados. Está começando Sociedade Primitiva com Eliane Carreira. Onde está o quê? Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí para mais um programa aí. Hoje trazendo aí um tema bastante polêmico. É um programa que vai dar muito debate, muitas pessoas não vão concordar. Mas o Sociedade Primitiva está aí mesmo para isso. Tem assuntos aí meio espinhosos que a gente tem que trazer. E bater um papo aí com as pessoas, né? Hoje tem muitos ouvintes aí que inclusive pediram para eu gravar um programa sobre o pasto. Eu vou gravar em breve, não esqueci. A questão de você começar a gerenciar os seus contatos. Você sempre está fazendo uma lista aí. E aí você vai mantendo e bimbando aí a mulherada. Mas tem uma pessoa que veio hoje. Que é ligada ao movimento real. Ele participou aqui, foi um show de programa. Acho que já está com uns 10 mil downloads, eu acho. E é aquele rapaz da Real. Hoje eu falo com o Sagitário. Fala, Sagitário. Boa noite, Hernani. Tudo bem? Tudo tranquilo, Sagitário. Ô, Sagitário, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje você vai trazer um negócio aqui diferente. Que é uma proposta diferente que você vem. É um termo que você criou. Que é o homem marmito. Hoje a gente vai conversar sobre isso aí. A princípio, quando a gente fala o homem marmito. O ouvinte pode achar que a gente está falando de uma brincadeira. De uma coisa. Mas não. É um assunto muito sério. E é uma reflexão que você vem trazer. É muito séria. E tem alguns pontos aqui que a gente precisa debater. Vai ser um programa. Já estou avisando. Vai ser um programa polêmico. Hoje eu não vou tocar em um assunto que tem muito sentido o que você falou. Eu não sei se eu posso dizer que eu concordo. Mas a questão é... Os pontos que são explorados na sua teoria do homem marmito faz muito sentido. Eu queria te começar perguntando o seguinte. Defina, de uma forma assim... Antes da gente começar a debater qualquer coisa. Defina o que significa o homem marmito. O Renan, é o seguinte. O homem marmito é um tópico que eu criei. Se eu não me engano, foi em 2015. Então, tem o que? Quatro anos. E eu criei esse tópico. E... Quando eu criei esse tópico do homem marmito, eu fui muito rechaçado. Muito criticado. Sim. Praticamente ninguém concordou com o que eu coloquei ali. O que eu coloquei ali? O que eu coloquei ali é o seguinte. Eu, quando eu conheci o homem... Eu tenho hoje 45 anos, certo? Certo. Quando eu conheci a Real, eu tinha 40 anos de idade. Então, assim, eu fiquei seis meses só frequentando a Real, sem dar nenhuma opinião. E ali eu fui aprendendo nessa ralita, o material básico do movimento realista. Que, inclusive, eu acho mais atual do que nunca. Nós estamos em 2019 e eu acho que o conteúdo de nessa ralita é muito atual. Mas ali, dentro dos fóruns, dos comentários, eu fui... Tinha muita expressão que eu não conhecia. Mesmo com 40 anos, eu não conhecia. É marmita. Tinha um... O pessoal falava, ah, fulano é marmita, marmita. Eu falo pra você que com 40 anos eu não sabia o que era marmita. O que é uma mulher marmita, né? O pessoal falava nos fóruns. A gente sabe por instinto. A gente sabe por instinto. Mas a gente não... Eu não sabia na definição do fórum. Marmita é aquela mulher que você não pode levar a sério, né? Aquela mulher que é só pra um prazer e você tem que se livrar dela o mais rápido possível. Porque aquilo não tem futuro. Ótimo. Era um conceito que eu vi que já tava bem definido, na real. Eu devorei todos os posts ali na época, né? Tive tempo pra devorar tudo isso. E eu vi que era um tema muito recorrente da marmita. A mulher que não serve pra nada. Só pra sexo e nada mais. Mas aí um dia eu cheguei em casa, aí já conhecendo a real, já tendo me edificado no movimento. Eu falei assim, eu pensei comigo, mas já era de madrugada, né? Eu falei assim, o homem não pode ser marmito? Eu fui marmito, eu fui marmito. Entendeu? Eu abri meu notebook e fiz o tópico do homem marmito. O homem pode ser marmito. O homem pode ser marmitado. E aí? Mas é que você falando dessa forma, secretário, às vezes o ouvinte pode achar assim que a gente tá falando... É porque é isso que me irrita às vezes. Que o ouvinte pode achar que de repente a gente tá falando de uma brincadeira e tudo. E o seu tópico, na verdade, ele caminha... Esquece tópico. Vamos falar do texto mesmo em si. O seu texto, ele caminha por um lado de mostrar que muitas vezes o homem acha que tá sendo inteligente, acha que tá sendo esperto, e na verdade ele tá sendo otário dos outros. Não é esse o ponto principal? Ou não, eu entendi errado? Se tiver errado também, você pode corrigir. Não, o conceito do homem marmito, ele demorou muito pra ser entendido. Eu cheguei de madrugada, escrevi o tópico lá e foi rechaçado. O primeiro tópico do homem marmito... O primeiro tópico tem 10 mil. Ontem, né, ontem foi, acho que dia... Hoje é dia 7, né? Certo. Ontem foi dia 6 de junho de 2019. 06 do 6 de 2019. Tinha 10.499 visualizações. Ia virar 10.500 visualizações. Solitário, tudo bem. Mas vamos esquecer um pouquinho agora do tópico. Vamos voltar pra ideia aqui, porque eu tenho muita coisa pra discutir sobre a ideia. Eu queria que você falasse o seguinte, volta lá. Quando você fala... Então tudo bem, vamos voltar aqui, porque eu preciso que a gente entenda o seguinte. Você fala que o homem também pode ser marmitado. Só que você passa uma... A gente já vai falar sobre o texto em si. Mas eu só queria falar sobre a ideia primeiro com você, porque a ideia é muito profunda. É uma ideia que eu nunca vi ninguém explorar a esse ponto de vista. Inclusive, eu quero ajudar os parabéns. Sagitário, você fala o seguinte, que o homem, muitas vezes, ele acha que ele tá sendo inteligente. Como é o caso lá da... Que a gente já vai falar sobre que você tem se envolvido com uma mulher, que poderia ter dado homicídio pra você. Muitas vezes o homem, ele acha que ele tá sendo esperto. É o tempo de casa, né? Muitas vezes o homem acha que tá sendo esperto, mas ele, na verdade, ele tá sendo o maior otário do mundo. Mas ele acha, na cabeça dele, que ele tá sendo esperto. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse conceito. De como que o homem, às vezes, ele acha que ele tá por cima, mas ele, na verdade, ele tá tomando no cu. Como é que é isso? Sim. Então, vamos trazer pra minha realidade quando eu criei o conceito. Eu tinha 27 anos na época. Eu tava ali no meu auge, né? Da minha forma física. Malhava, fazia academia. Tava bem sarado. Corria 6 quilômetros por dia. Envolvi com uma mulher e disse pra mim, na época, que era separada. Depois eu descobri que ela era casada e ela me enganou. Na verdade, ela era casada. Ela só tava de sacanagem comigo. Então, assim... O que que é o homem marmito, na verdade? As pessoas não entendem. O conceito, na época, foi muito difícil de entender. Muito difícil. O que que é o homem marmito? O pessoal perguntou, mas o cara comeu. Você comeu. Qual o problema? Sim, eu transei. Eu comi. O problema não é esse. Você comeu. Você transou. O problema não é esse. Você comeu. Transou. Ótimo. O problema não é esse. O problema é você ter uma visão errada de si próprio. O homem marmito, ele tem uma visão errada de si próprio. O marmito, na verdade, ele é um objeto sexual. Ele se acha o alfa. Ele se acha o pegador. Ele se acha o comedor. Mas, na verdade, ele só é um objeto sexual. Que nenhuma mulher também quer nada sério com ele. A mulher só quer também se divertir às custas dele. Esse é o marmito. O problema é qual o problema. Não, não tem problema nenhum. Desde que você saiba o seu lugar. Você sabe que você é isso. Ah, não. Você acha que você é o pegador, que você é o podão. Então, não. Então, você é o marmito. Esse é o seu problema. Entendeu? Então, assim, o problema do marmito não é com relação a sexo. Se ele fez ou não fez. O problema com o marmito é saber a sua real condição diante da vida. Não é nem com relação às mulheres. Porque a mulher na vida do homem é uma parte. Certo? E vem e vai também. Sejamos francos. É, vem e vai. A mulher na vida do homem não é tudo. A mulher é uma parte importante, mas não é tudo. Então, assim, não é a mulher. É, a questão, assim, a visão que você tem de você mesmo. Entendeu? Você entende que hoje você é um cara só pra meter, só pegador. Ótimo. Então, você é um marmito. Mas você sabe. Não, você não é marmito porque você sabe. Agora, você não sabe. Você acha que você é o fodão, que você é o pegador e tal. Aí você tá sendo marmitado, cara. Você tem uma visão errada de si próprio, entendeu? O marmito, ele é um iludido. Então, essa visão, se eu achei genial, eu nunca vi ninguém ter uma visão nesse sentido. E eu acho muito interessante porque, inclusive eu te convidei porque eu achei esse ponto de vista ser muito interessante. Porque você traz um ponto de vista que é o seguinte. Vamos supor, você começa o texto com o seguinte dizeres. Que esse texto, o homem marmito, ele é um homem comum do dia a dia, nem bonito, nem feio, nem rico, nem pobre. O homem iludido, o homem marmito, ele é um iludido que vive uma fantasia de algo. Por exemplo, então, ele vive uma fantasia. Vamos dar nome aos bois aqui. Vamos supor uma pessoa, o João. O João, ele tem um chevette 87. Ele tem um trampo aí pra ganhar um barão, mil reais. E aí, final de semana, ele come uma moezinha. Ele, na ilusão dele, ele pensa que ele é o puta que pariu. Eu sou o comedor, eu sou o bom, eu sou o pica. Por quê? Mas ele não entende que, na verdade, ele tá sendo iludido. Ele tá vivendo uma fantasia e essa fantasia, na verdade, em muitos cenários, como eu conheço, você também deve conhecer, acaba custando caro, porque uma hora ele vai cair na realidade, que, na verdade, tudo aquilo é poeril, é volátil. Ou seja, você comer uma mulher, queira ou não, muitos ouvintes aí falam que tem dificuldade, que não sei o quê. Mas, na verdade, se você tiver uma rede de contatos, e você usar aplicativo, e você ir atrás, e você frequenta festas, você vai comer mulher. A questão não é, o ponto não é, é porque os ouvintes, os ouvintes aqui do programa, ou seja, eles não querem sair de casa e querem comer mulher. Aí não dá. Agora, desde que você saia de casa, frequente festa, conheça pessoas, você vai comer mulher. Agora, a questão é o seguinte, você acaba sendo iludido. E aí, aí eu tiro o chapéu pra você, você acaba sendo iludido nisso, achando que você é o cafajeste, você é o pica, você é o foda. E aí o homem vai vivendo essa ilusão, porque Xota é bom demais. Xota é... a mulher renova o camarada. A mulher é uma coisa maravilhosa. Então, o cara, nesta ilusão, ele acha que, por exemplo, ele tá tudo certo, tá tudo bem, e ele esquece que a vida dele tá seguindo. Que, por exemplo, Sagitário, se ele não pensar no futuro, daqui a pouquinho ele tá com 50 anos e não conquistou nada na vida. É um exemplo. Você poderia comentar algo nesse sentido, por favor, Sagitário? Sim, eu posso. O cara, a combinação de juventude, testosterona, é uma combinação perigosa. Entendeu? Porque nessa fase, um homem normal, né, um cara que não fica em casa, um cara que interage com mulher, ele pega a mulher, cara. Entendeu? Tá mais acessível igual tá hoje. Não, isso não tem problema nenhum. Eu igual falei, não tem problema nenhum. Isso é ótimo. Ótimo. O problema é que quando o cara, acho que ele aplica das galáxias, ele aplica das galáxias e as mulheres só querem sexo com ele, e ele não entende isso. Se ele entender isso, se o homem entender isso, não, eu sou um margito. Ótimo. Se você entende isso, isso é ótimo. Agora, se você não tem a real visão do negócio, qual que é a real visão? Que o interesse da mulher é interesseiro e utilitarista, certo? Certo. O homem olha pro homem, não é pela sua beleza, o cara é físico do Bruce Lee, físico do Stallone, não, não é isso, cara. Não é pra você, não, o cara tem condição de... O cara tem um carro bacana, uma casa bacana, o cara vai me dar conforto, entendeu? O cara vai fazer voo ao Neymar, vai mandar uma passagem de avião pra mim, vai me trazer e tal. Não é isso, cara. O mulher quer conforto. A mulher, quando ela olha pro margito, ela... Não, esse cara aí só serve pra sexo, só pra isso, esse cara não serve pra mais nada. Esse cara é um fracassado, entendeu? Não serve pra mais nada. Tem juventude, tem vigor, mete bem e tal, mas... Tadinho. Não tem futuro. E aí o homem iludido nisso, ele acha que é tudo bem. Não, essa é a visão da mulher. Aí o cara pensa, porra, eu sou pica da galáxia e tal. O homem, ele não tem essa visão. Ele não tem essa visão, ele não sabe dessa visão interessejante da mulher. Ele se acha pica da galáxia, mas, na verdade, ele não é aquilo que... Desde a década de 80, né, que é chamado de bom partido, ele não é um bom partido. Ele é um cara sem futuro, entendeu? É um cara que não tem nada a oferecer, a não ser a sua juventude. E eu repito aqui, não tem nada de errado com isso, desde que você saiba que você é isso. Desde que você saiba que eu só tenho pra oferecer isso, minha juventude. Agora, quando você acha que você é o cara, que você é o pica da galáxia, só porque você tá agarrado com a sua juventude, cara, aí você foi marmitado, cara. Aí você tá iludido e tá ferrado, cara. Esse é o conceito, entendeu? Ô, Sagitário, você já conheceu muita gente que gastou a juventude comendo mulher, frequentando balada e que depois teve um destino trágico, triste, ficou na pobreza, ficou na miséria? Porque eu conheço algumas histórias dessas aí. Olha, eu, assim, eu posso falar por mim mesmo, né? Eu também, mas eu ainda tô novo, graças a Deus. Posso dar o meu exemplo, eu não cheguei na miséria, não cheguei na pobreza, mas eu me ferrei, eu me ferrei, entendeu? O que você deixou de conquistar com a de mulher, por exemplo? Vamos supor. Eu, assim, no Homem Marmito 3, eu fiz três tópicos, né? Homem Marmito, Homem Marmito 2, o som vibrante da vingança, e Homem Marmito 3, a origem. E lá na origem, no último tópico, eu explico por que surgiu o Homem Marmito. O que que aconteceu? Eu conheci a mulher de um médico, certo? Certo. Essa é a história do Homem Marmito. Eu entrei no chat do UOL, isso nós estamos falando de 1998, 99. Certo. Na época eu dei internet discada ainda, não tinha banda larga. Certo. Eu entrei no fórum do UOL, sala de bate-papo, conheci uma mulher, num domingo. Conheci ela de tarde, ficamos conversando, ela pegou meu telefone, eu peguei o dela. Na época, sala de bate-papo bombava, né? É, tinha sala, exatamente, bombava. Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Não tinha Badoo, não tinha Tinder, não tinha nada. A internet fazia aquele barulhinho. É tipo Matrix. É, é. É o primeiro filme da Matrix. Tem aquele negócio assim, aquele trem meio esquisito. Era assim. Então, assim, você não tinha muitas opções. Não existia smartphone ainda, entendeu? Certo. Pré-WhatsApp, você mantinha contato com as pessoas, pelo que as pessoas eram mesmo. Então, assim, eu entrei lá no chat do UOL, conversei com ela, peguei o telefone dela, ela pegou o meu e ficamos no telefone aquele domingo, cara, tipo umas 5 horas conversando. Umas 5 horas. No outro dia, ela... Eu falei onde eu morava, né? Olha o cara... Ai, 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 você não fez isso. Não, eu fiz de tudo pra morrer, viu? Deus é muito bom pra mim, né? Eu fiz de tudo pra morrer. Tudo, cara? Tá louco? Tudo, eu fiz. Na época eu fiz. Eu dei meu endereço pra ela. No outro dia, ela tava na porta do meu prédio. 8 horas da manhã, eu tava saindo pra trabalhar, já tava me esperando. Entendeu? Eu parei o meu carro, entrei no carro dela, fiquei conversando com ela e tal. Acabou que ela me levou pro trabalho. Certo. Uma mulher muito bonita, muito bem cuidada. Gostosa? É, demais. Sarada, malhada. Assim, só filé de salmão ali, só comia filé de salmão. Sei. E malhava, coisa top. Assim, eu tava ali no meu auge ali com meus 27 anos, malhado, cheio de testosterona e ingênuo, né? Um cara ingênuo também, um cara que não tinha essa noção de real. Não existia real nessa época, eu acho, também. Se existia, eu não conhecia. Hum. Não existia real, nós estamos falando aqui de... Não, não. Real veio muitos anos depois. É, não existia real, não existia nada, então... E eu também não tinha pai, meu pai já tinha falecido e tal. Então, não tinha nada, cara. Era outro mundo. Certo. Era outro mundo, então... Aí eu olhei ela pra casa, todo dia, transar comigo e assim, e ela falando pra mim que era divorciada. E aí, já com uns 15 dias, eu viajei pra uma cidade aqui perto e do nada ela chega lá na outra cidade, se hospeda num hotel, no mesmo hotel que eu. Ela pagou a diária do hotel dela, mas ela dormiu comigo. Ficou uma semana inteira comigo. Aí eu perguntei sua filha, a filha tá com a babá e tal. Ela dizia que tava divorciando, divorciando. Eu também, com 27 anos, vou falar a verdade, eu cometi um erro enorme. E eu não queria saber de nada, eu não queria saber de nada, porque hoje, uma pessoa pra entrar na minha vida, eu tenho que saber a vida dela toda, certo? Certo, você se tornou exigente. É, não, eu tenho que saber. Saber onde eu trabalho, o que ela faz. Você entrar em barca furada hoje, você não entra mais nessa história. Não, não tem nem chance, cara. Não tem nem chance. Sinceramente, não tem nem chance. Mas na época, eu não queria saber de nada. Então, assim, eu não quis saber da vida dela. Nada, né, eu não quis investigar, não quis ler. Nada, eu tava assim, me lixando, me lixando. Né, ela falou, ela veio ficar comigo. Aí eu perguntei, eu só perguntei, mas como é que você viu sua filha e tal? Ah, minha filha tá com a babá e tal. E eu não ligava. Eu não ligava. Então, foi incurtição. Mas aí, o seguinte, teve um dia, isso durou três meses, certo? Durou três meses. Não, mas pera, 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 pera. Aí você ficou comendo ela, tranquilo. Comendo ela e ela, assim, top demais. E o sexo era bom? Demais, nossa. Demais. Como diz o Neymar agora, né? Saudade do que a gente não viveu, né? Tinha uma coisa pra você, mas rolava o frente e verso ou não? Tudo, cara. É mesmo? Você tava com o sexo na minha vida, cara. E aí ela bancava você também? Bancava, bancava. Nossa, mãe, essa pergunta sua aí, acho que foi de maldade. Você leu no tópico lá. Lógico, é. Eu contei que ela me bancava, né? Ela bancava. Mas ela bancou o que é seu? Ela bancava. Na época, é o seguinte, virado em 2000, né? 2000? 2001? Não existia iFood, cara. Não existia nada. Você ligava pro restaurante e pedia comida, né? Ela ligava, cara, e bancava tudo. O restaurante mais caro. Ela me deu presente, ela me deu sapato, ela me deu cinto e me deu uma pulseira de ouro branco, entendeu? Ela me dava presentes, cara. Um dia ela chegou lá em casa, ela pediu a chave lá de casa. Ela foi lá no meu trabalho e pediu a chave de casa. Eu dei, cara. Eu dei, assim, de inocência, né? Quando eu cheguei em casa no fim do dia, tava uma parede, uma parede do meu quarto, inteira, com folha A4, chanex. Escrita, eu te amo, eu te amo. Tudo escrito à mão, cara. Ai, ai, ai. Início ao fim, cara. Eu só olhei pra parede e falei assim, fodeu, cara. Fodeu. Não, mas na época você tava chonado, não? Eu não tava. Eu não era chonado, bicho. Eu tava, assim, comendo, cara. Não tava apaixonado, não. Era tipo um... Tipo um cafa, né? Quando um beta se mete a cafa, nunca termina bem, né? Um beta bonito, magadão. Nunca termina bem, cara. Nunca termina bem. A parede, cara, eu falei, agora fodeu. Eu só pensei assim, como eu vou pintar essa porra, bicho. A mulher escreveu, ela colou, cara, na parede. Eu te amo. Uma parede inteira. Inteira. Eu, assim... E a sua família achava o que disso? Até aí, minha família não sabia de nada, né? Eu já morava sozinho. Eu já morava sozinho. Ah, então você era boy. Não, nunca fui boy, cara. Nunca fui boy. Eu engraxei quem viu o primeiro podcast nosso, né? Que eu fiz contigo. Mas eu perdi meu pai muito cedo e engraxava o sapato do meu pai com oito anos de idade, velho. Não tem como você ser boy engraxando sapato com oito anos de idade, não, né? Não, mas aí depois, mais adulto, hoje em dia, por exemplo, você não é pobrão. Eu sei que você não é. Eu não sou pobrão, mas eu não sou playboy, cara. Eu não sou playboy. Eu durmo... Você já viu playboy dormir nove e meia da noite e acordar cinco horas da manhã pra caminhar, bicho, fazer exercício? Ô, louco, esse aí é programa daqueles ricão, não é assim? Ricão que vai fazer uma caminhada e tal, depois, não é assim? O porra, rapaz. O porra, eu acordo cedo, rapaz. Que pariu, bicho. Hoje é sábado, né? Ah. Eu falei, porra, hoje eu vou acordar tarde. Ficou de tarde, seis horas da manhã, bicho. Toma a manhã, bicho. Porra. Foda, bicho. Mas aí volta lá, Zeditário. Aí você ficou três meses vivendo essa fantasia do Homem Marmito. E aí? Não, eu me senti o máximo. Eu me senti o máximo. Ela falava pra mim, eu te amo. Ela falava, eu te amo. Ela falava comigo, ah, vamos sair de mão dada na rua. Aí, pelo menos, eu tive um relâmpago de sabedoria, né? Um relâmpago de sabedoria. Eu falei assim, não, peraí, sair de mão dada na rua? Mas você tá se separando, né? Como é que, poxa, o seu marido vai ver a gente andando na rua? Isso não vai dar certo. Ela queria que a gente saísse na rua de mão dada, certo? Ela queria, ela não se importava. Mas eu me importei. Mas aí teve um dia que... Eu tava comendo ela, bicho. Não, ela é do almoço, cara. É. É do almoço. Isso era meio dia, meio dia e meio. Aí, ligou lá em casa, cara. O telefone lá em casa. Eu atendi. Ai, ai, ai. Eu quero falar com a fulana. Eu falei assim, como é que é? Aí, eu quero falar com a fulana. Aí, eu passei o telefone pra ela, cara. Aí, ela atendia, olha lá. Aham. 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 E ela pálida? É pálida. Ficou branca igual a parede. Aí, falou comigo assim, me leva pra casa agora. Aí, eu falei assim, tá. Você, na hora, já trancou o cu. Não, eu falei, tem algo errado. Falei assim, tem algo errado. Tem algo errado. Mas a minha intuição já tava me dizendo que eu ia me ferrar também. Entendeu? A minha intuição já dizia que tinha algo errado. Aí, beleza. Enquanto a gente desceu pra entrar no carro e tal, eu falei assim, fulana. Não me diga que você é casada, não. Você é casada. Ela falou assim comigo, depois eu te explico. Hum. Na hora que ela falou, depois eu te explico. Você já sabia. Ah, meu amigo, caiu, hein. A casa caiu. A casa caiu. A casa caiu. Aí, no outro dia, uma amiga dela me liga, pedindo uma pulseira de ouro branco que ela me deu. Ouro branco, hein, cara. Pulseira linda. Aí, eu disse assim, eu não vou devolver. Eu quero que a fulana me liga pra conversar comigo, não você. Ah, ela não pode conversar com você, não. Eu quero que ela me liga. Pera que me deu, então ela me liga. Não, mas pera, 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 que você tá indo muito rápido. Aí, beleza. Você levou ela, você deixou ela na porta de casa? Não, é verdade. Desculpa. Verdade. Isso foi... Vamos voltar aqui, ali, tem do tempo, né? Fazer igual o da Atena aqui. Essa história tem muito de da Atena, inclusive. Não, tem mesmo. Isso era por volta de... O cara ligou lá, lá em casa, era tipo meio-dia. É. Por uma hora da tarde, ela já tava em casa, certo? Certo. Eu liguei pro meu melhor amigo. Que, inclusive, é meu melhor amigo até hoje. Ah, o cara é ponta firme. É, o cara é gente boa. Eu falei coisa assim, fulana, vem aqui em casa agora. Eu preciso de você aqui agora. Eu falei assim, não, o que que foi, não, bicho? Eu preciso de você aqui agora. Quando você chegar aqui, eu te conto. O cara era... Era mais novo que eu. Meu, menino novo. Eu falei com ele assim, ó. Sabe a fulana? A fulana é casada, cara. E agora, o marido dela ligou aqui, cara. O marido dela já sabe. O cara ligou aqui pra minha casa. Aí ele falou comigo o seguinte, ó. E eu, se fosse você, eu ia atrás dele. Porque... Ai, ai, ai. Porque se ele vier atrás de você, ele vai te matar, cara. Ah, meu Deus do céu. É melhor você ir atrás dele, sabendo que você não vai fazer nada com ele, do que esperar ele vir atrás de você e você não sabe o que que ele vai fazer, entendeu? Isso foi o que o cara falou comigo. Isso já era duas horas da tarde. Entendeu? Isso era duas horas da tarde. Aí, a gente pegou o carro e fomos lá pro consultório dele, cara. O cara é médico, bicho. E eu te falo que os maiores cornos desse Brasil são médicos, cara. É mesmo? São. Hoje eu conheço vários casos de mulheres que traem médicos aqui, cara. Tem vários... Tem algum motivo? Tem. 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 Tem vários homens marbitos aí que eu conheço hoje. Não, mas por que que você acha que médico tem mais chance de ser corno? Primeiro... Talvez porque fica muito tempo fora de casa, será? Fora de casa. O cara ganha muito dinheiro. O cara banca a mulher assim, sem dó. O cara banca todos os luxos dela. Os carros, né? Dá carro doando pra ela. Né? Toyota. O top de linha da Toyota. Os carros tão ninho aí, cara. Entendeu? É o que eu mais vejo. Hum. Eu conheço mulheres que fazem isso. Mulheres de morte hoje. Que fazem o que aconteceu comigo naquela época. Entendeu? Eu conheço. Hum. Então, assim, o cara falou comigo, vai atrás dele antes que ele venha atrás de você, porque senão você tá fudido. Isso aí. O cara era mais novo que eu, quase 10 anos, bicho. Mas é meu melhor amigo até hoje. Nós fomos lá. E ele foi comigo. Eu falei assim, então você vai comigo? Porque se ele me matar, você é testemunha, certo? E a gente foi, cara. Chegamos no consultório do cara. O cara... Eu dei meu nome, né? O cara... O cara tinha uma fila de espera enorme. Enorme. Mas ele falou assim, assim que sair a próxima pessoa, ele vai te atender. E aí? E aí saiu o paciente. Eu entrei na sala dele. E ele falou assim, levanta a camisa. Eu falei assim, por quê? Por que eu vou levantar a camisa? Ele falou assim, vai que você tá armado. Mas eu falei... Nossa mãe, que história, meu Deus. Eu falei assim, mas e se você tiver... Ele falou assim, ele falou assim comigo, foi você que veio no meu consultório, cara. Foi você que veio, entendeu? Então eu achei justo. Achei justo a análise dele, né? Aí levantou a camisa. Eu levantei e falei, cara, eu sou um cara de bem, cara. Aí eu sentei. Aí ele falou o seguinte, a fulana disse pra mim que você é um paciente dela. Que ela é psicóloga, né? Ela vendeu a imagem do cara que eu sou um paciente psicó... Era, né? Um paciente psicopata dela, doente. E que ela me atendia em casa, bicho. Ah, meu Deus do céu. E botaram o seu nome na lama ainda? Isso, botou que eu era um paciente. Um paciente dela, problemático, que ela atendia em casa. Falei, cara, não sou nada disso. Não sou paciente, não sou psicopata, não sou nada. Ah, mas você tem como provar? Falei, tem. Pior que tem, tem e-mails que ela mandou. Eu tenho o que ela fez lá na parede do meu quarto. Eu tenho os presentes que ela me deu. Tem tudo, cara. Aí o cara falou assim, ah, você tem os e-mails? Falei, tem. Então eu vou na sua casa oito horas da noite. Você é louco, cara. Você é louco. Ô, Sagitário, você não regula, cara. Você não regula. Você tá maluco? Por que você não abriu o e-mail no computador do cara? Como é que você deixa o cara entrar na sua casa, Sagitário? Mas, cara, eu vivo numa cidade de 300 mil habitantes. Todo mundo se conhece aqui, cara. Eu tinha que limpar meu nome, bicho. Mas você podia morrer, Sagitário. Pelo amor de Deus, cara. Eu já tava morto porque eu descobri depois que ele descobriu o telefone da minha casa porque ele já tava pagando um detetive particular pra investigar a mulher, cara. Ele já sabia de tudo, cara. Ele já sabia. Ele tinha pagado um detetive particular, bicho. O irmão desse amigo meu, desse meu melhor amigo, que foi comigo lá, o irmão dele já tinha me avisado. Pô, essa mulher é casada. E esse marido dela pagou um detetive particular pra seguir ela. Falei, não, cara. Não é casada, não, cara. Entendeu? Eu já tinha recebido um alerta antes, mas eu não acreditei. Pagou pra ver? Paguei pra ver. Não, eu não acreditei porque era muito surreal, né, bicho? É muito surreal. Aí você pegou e marcou com ele, dele na sua casa? Não, eu tive que deixar ele ir. Eu tinha que provar pra ele que eu era honesto, hein? Aí, beleza. E aí? Não, aí ele foi. Aí ele foi. Ele chegou na boa ou ele chegou apavorando? Não, ele chegou na boa. O cara é gente fina, bicho. O cara é gente fina, médico. O cara é médico, bicho. Gente fina. E chegou com o melhor amigo dele. E que eu conheço também. Eu conheço o cara. O cara era dono de um posto de gasolina aqui no meu bairro. Entendeu? Aí chegou lá e tava eu e meu amigo também. Eu pedi pro meu amigo ficar comigo. Porque se eu morresse, ele seria testemunho, certo? Até oito horas da noite. Imagina o drama. De duas horas da tarde até oito horas da noite. Eu sei com o cu trancado. Achei que eu ia rodar, né, cara? É. Mas eu dou moral pro meu amigo, bicho. O cara ficou comigo até o fim. Não, o cara é foda. O cara é... Tem que bater palma mesmo. Amigo assim, você não acha mais hoje não, o Sagitário? Não, é meu brother. É meu brother. Eu dou muita moral pra ele. Nós somos amigos até hoje. E a gente pode contar um com o outro até hoje. Eu dou muita moral pra ele. Mas ele ficou comigo lá. Porque eu falei assim, se eu morrer, pelo menos você tá aqui como testemunha. Aí ele levou o amigo dele também. Chegou lá, muito educado. Fomos direto pro quarto. Mostrei a parede pra ele, pra ele ver. Abri. Os e-mails já estavam abertos. Ele sentou na cadeira. Porque na época, né, no meu quarto lá era computador. Não era notebook. Eu mostrei o computador pra ele, mostrei os e-mails, ele foi lendo. E depois, cara, eu mostrei os presentes. Na hora que eu fui mostrando os presentes. Cinto, sapato, roupa. Na hora que eu mostrei a pulseira de ouro branco, sabe o que ele falou? Ele falou assim, essa pulseira é minha, porra. Ah, você tá brincando. Não, foi, cara. Ele falou assim, ali, cara, ali eu fechei o tópico. Eu fechei o negócio. Na hora que ele falou, essa pulseira é minha. Ali eu provei. A casa caiu pra mulher, entendeu? Ah, entendi. Porque ali tava provado por A mais B, que você não tava mentindo. Tava provado, porque eu não era paciente louco dela, não, hein. E aí, ele acreditou em você? Como é que foi a reação dele? Não, acreditou, cara. Ele acreditou. Ele falou assim, essa pulseira é minha. Eu falei assim, é sua, cara. Toma aqui, ó. Devolvi pra ele, cara. Eu devolvi tudo pra ele, na verdade. Ele não quis levar sapato, não quis levar cinto, não quis levar nada. Ele só levou a pulseira de ouro branco. Aí, ele saiu da sua casa. E aí, o que aconteceu em seguida? Um amigo dele me levou na janela, né. Me levou na janela, no canto da janela. Falei assim, você comeu ela? Eu falei assim, cara, são três meses de relacionamento. O que você acha, cara? Comi muito. O que você acha? Eu falei com todo respeito. É lógico, né, cara? Lógico. O que você acha, cara? São três meses, bicho. Eu falei assim, a mulher, bicho, foi lá pra outra cidade, atrás de mim, como eu falei contigo no início aí. Ficou uma semana comigo lá, achei que a mulher tava divorciada, não tinha nenhum vínculo, bicho. A mulher tinha filho, tinha tudo, cara. Deixava a filha com empregada, com babá, uma semana inteira com babá, bicho. Que vergonha, que vergonha. A verdade, cara. Eu não sabia disso, cara. Entendeu? E eu assim, eu vi, da verdade, o que que eu vi? O cara foi enganado e eu também fui. Eu fui enganado e o cara também foi. É. Calma aí, essa parte não vão chegar. Eu quero que você fale sobre isso, da questão de ser enganado, mas só pra gente concluir a história. Aí o cara pegou e falou pra você, você tinha comido ela. Aí você falou que tinha, que tinha. E aí? Não, aí o cara viu as provas, né, leu os e-mails e devolvi. Ele só quis levar a pulseira de ouro branco, né? Ele pegou a pulseira e foi embora, bicho. De boa, não arrumou briga. A mulher já tinha fugido. A mulher já tinha fugido, bicho, pra casa da mãe dela, em outra cidade aqui perto, 100 quilômetros aqui perto. Sei. A mulher já tinha fugido, o cara ia pegar o carro e ia atrás da mulher. Ah, meu Deus do céu. Ele falou que ia atrás dela. E foi isso, cara. Depois disso, nunca mais vi, nunca mais me... Nenhum dos envolvidos? Não, nunca mais me incomodou, nunca mais nada. Mas você descobriu o que que deu? Conta pros ouvintes o que que deu a história. Ah, o que que deu é o seguinte. O que que deu é que um dia minha mãe foi fazer uma consulta. E o médico dela tava morrendo de rir. Morrendo de rir. Isso foi assim, uns 15 dias depois. Aí minha mãe falou assim, mas o que que você tá rindo, doutor? Ah, não, eu tô sabendo aqui que a mulher, um médico aqui, encontrou um garotão bonitão e o cara comeu ela e tal. E o cara... Minha mãe ouviu a história, mas minha mãe falou assim, esse cara é meu filho, bicho. Minha mãe, minha mãe avisou o médico que o cara era eu. Maluca. Não, é porque o corno, ele fez um churrasco, ele convidou todos os médicos, ele convidou todos os médicos da minha cidade pra comemorar o chifre que ele ganhou. Ah, fez comemoração? Comemoração? Fez, cara. Fez um churrasco de comemoração. Aí tinha médico espírita, médico, né? E falou assim, que... Falou assim, fulano, isso não é motivo pra comemorar, não? Você tá louco? Não é motivo pra isso. Mas o outro médico lá da minha mãe tava morrendo de rir, cara. Aí minha mãe falou assim, não, esse cara é meu filho. Aí o médico começou a... Começou a cagar lá no consultório. Esse filho, o que que é isso? Eu fiquei sabendo que o cara é o maior pegador, o maior boa pinta e tal. E o cara... O cara podia... O cara ganhou o que? Um sap... O cara ganhou o que? A minha mãe falou, não, mas ele ganhou um... Ela deu um sapato pra ele, um tênis, um sapato e um cinto. O médico começou a rir e falou assim, eu podia ter pedido um carro, bicho. Seu filho é bobo. Seu filho é... Começou a rir, cara. Começou a brincar com minha mãe. Seu filho é bobo. Seu filho tinha que ter pedido um carro. Ele ia ganhar um carro. Meu filho é... Seu filho é trouxa. Começou a rir com minha mãe lá, cara. Horrorizar minha mãe. É. Mas depois você descobriu o que que deu da história. Essa história... Correu a cidade. Correu a cidade. O cara continuou com a mulher. Isso, é. Ela fez, mas já teve mais dois filhos com ela. Ela, na época, tinha uma. Hoje tem três. Continua com ela. Então, assim... Deu um carro pra ela? Fala aí, ô sextão. Eu, é. Você viu no tópico lá. Hoje, por exemplo... Hoje, ela malha aqui. Ela malha dois quarteirões aqui da minha casa. Ela tem um Toyota. Aquele Toyota mais top. Qual que é? Hoje ela deve estar bem acabada, né? Não, não tá, não. Tá comigo ainda? Não tá. Assim, eu não... Não vou mentir, não. Não vou mentir, não. Porque eu já vi ela. Todo dia, quando eu volto pra casa, eu passo lá em frente... Né? Caminho da minha casa. Passo em frente à casa. A mulher vive pra malhar, bicho. A mulher não trabalha direito, cara. A mulher não precisa trabalhar, cara. Ela trabalha duas, três horas por dia. Entendeu? O resto é ficar tamburilando de carro e... Entendeu? E malhando e tal. Faz crossfit. Academia crossfit. A mulher, bicho, tá assim... Ela tá muito bem. Eu podia falar que tá embarangada, né? Pra poder dar uma menosprezão, mas não tá, não, cara. Tá comível ainda. Tá, nossa. De alto nível. Filé mignon, como já era naquela época. Mas, ô, Sagitário, agora eu queria que você falasse o seguinte. Levando a conversa pra outro lado agora, Cara, como que... Por causa de um devaneio, por causa de uma experiência, uma loucura, você se achando, com todo respeito, você se achando o espertão, você podia ter morrido à toa, de bobeira. Morrido, hein? Com certeza. Eu acho que eu dei sorte. Eu dei muita sorte, porque todo dia você entra no Datena, todo dia você chega em casa, seis horas da tarde, e eu chego, por exemplo, eu boto muito isso no fórum lá, eu chego, seis horas da tarde, só vejo tragédia, cara. Só tragédia. Só notícia ruim. O Brasil, cara, é um celeiro de notícia ruim, um celeiro de loucura. Então, assim, eu dei sorte, cara. Assim, eu tenho fé em Deus, então eu não gosto de falar a palavra sorte. Acho que Deus poupou a minha vida, certo? Essa é a minha visão. Deus poupou a minha vida, porque eu podia ter morrido. Na época, o irmão desse meu melhor amigo fazia faculdade. E o cara que foi contratado como detetive era da sala dele, entendeu? Por isso que o cara descobriu meu telefone, descobriu tudo, cara. Entendeu? Então, assim, eu dei muita sorte. Eu podia ter morrido. Na verdade, eu podia ter tomado um tiro na cabeça. Sem nem ver. Sem nem saber o motivo. Eu não saberia nem por que eu morri. Então, quando eu fiz o... E aí, você sabe o que ela podia ter feito, que eu já vi acontecer, Sagitário? Eu tenho algumas histórias disso aí. Até se você me permitiu, eu vou te contar uma história. Sabe o que podia ter acontecido? Porque o homem, quando ele está no que é popularmente chamado de Matrix, quando o homem está iludido, quando o homem é apaixonado, a mulher consegue jogar com a mente do homem de uma forma que as pessoas chamam de hamster da vitimização. Os ouvintes que tiverem interesse, procurem. Chama hamster da vitimização. A mulher consegue jogar de uma forma que ela se põe como vítima. Eu já vi isso acontecer, Sagitário. Ela ia fazer o seguinte, você ia morrer e ela ia fazer a cabeça do médico que, na verdade, você era um granhão, que você era um sedutor e ela foi iludida, ela foi seduzida por você porque você jogou com ela, o médico ia perdoar ela e ia continuar. Porque eu conheço histórias dessas. Eu acho que isso não aconteceu, isso só não aconteceu porque o meu amigo me deu um conselho muito top de linha. Tipo assim, vai atrás dele antes que ele venha atrás de você. No mesmo dia em que aconteceu, tipo assim, aconteceu meio dia, né, do cara ligar e eu levar ele em casa. Eu já liguei para esse meu amigo quando eu cheguei, voltei para a minha casa e ele foi lá em casa, tive uma e meia, duas horas e ele já me deu esse conselho. Tipo assim, é melhor você ir atrás dele do que ele vir atrás de você. Porque se ele vir atrás de você, ele vai te matar, entendeu? Não vai ser para conversar. Não, não vai ser para conversar. Entendeu? Então assim, é melhor você ir lá agora, já que você não tem culpa. E ele sabia que eu não tinha porque eu, bicho, eu tinha tanto respeito, eu respeitei a mulher, eu levei até na casa da família desse meu amigo e tal. Nunca achei que era uma mulher casada. Nunca, nunca achei. Entendeu? Então é, você vê que a situação é louca, situação paranoica. Então ele também sabia da minha inocência, né? Da minha, do meu... Que eu não era, não estava fazendo de propósito. Então é por isso que ele se arriscou também do meu lado e ficou comigo. Então a gente foi, cara. Ela não esperava uma resposta tão rápida, bicho. Ela não esperava que a gente ia ter essa sacada, entendeu? De enfrentar o marido dela. Acho que se eu tivesse me acovardado, deixado rolar, não, aí eu estava morto. Eu estava lascado. Aliás, acabaram de me corrigir aqui, acabaram de me corrigir aqui, só avisando os ouvintes, é hamster da racionalização, viu? Eu falei errado. Os ouvintes que tiverem interesse, é hamster da racionalização. O Neymar, hoje, a gente está acompanhando o caso do Neymar agora, para quem vai ouvir esse podcast no futuro, o Neymar está sendo acusado de estupro. A mulher perdeu, agora a mulher acusou, falou que tinha um vídeo, agora já inventou que roubaram a casa dela, que perdeu o tablet, perdeu tudo, e saiu carregada lá da entrevista, e mesmo assim, o Neymar ainda não está inocentado, ainda está sendo acusado. Então é muito complicado, cara. Usando um exemplo, trazendo para um exemplo, salvo as devidas proporções, o Neymar também poderia ser usado nesse exemplo, porque o Neymar achou que ele era muito esperto, ele era muito malandro, a mulher está vindo só para dar para mim. Aquela, o que o Nessaham Alita declara, até como que, a ilusão que a mulher só quer o seu falo, a ilusão que a mulher, ela quer só o seu prazer, não sei o que. Ele viveu essa ilusão. De certa forma, ele foi um marmito, ele foi um otário. Ela foi, armou tudo e botou no cu dele. Eu esperava que você falasse sobre isso, na verdade, você está me perguntando, Neymar foi marmitado, segundo o meu conceito? É isso que eu estou perguntando. Certo. Neymar foi marmitado, segundo a minha opinião? Eu acho que não. Eu acho que o Neymar não foi marmitado, não. Entendeu? Você acha que ela já estava armando desde o começo? Não, o que é o homem marmito? O homem marmito é um homem iludido, é um homem que tem uma falsa noção de si próprio, é um homem que, é uma pessoa que se acha muito, mas os outros, os outros não veem como muito. Os outros o veem como nada, as mulheres o veem como nada. Porque o marmito, ninguém quer, a mulher não quer compromisso com o marmito, entendeu? O marmito serve para sexo, é o cara para a diversão, é como eu era para aquela mulher do médico, entendeu? Você serve para a diversão, você não serve para a vida. E na ilusão você acha que você é o foda? É, na ilusão você acha que você é o foda, eu acho que o Neymar não é o caso, não. O Neymar, eu até brinquei lá no fórum, que o Neymar foi marmitado, mas eu não acho, na verdade, que o Neymar foi marmitado, não. O Neymar é o seguinte, o Neymar é diferente. O Neymar, ele não é o cara que se acha muito, na verdade, ele é muito. Ele é muito. Ele é, hoje, ele ainda é a referência do, independente de gostar dele ou não, tá? Acho que o Brasil já teve muitos melhores camisas 10 do que o Neymar. Muito, muito, muito. Eu sou fã do Zico, então acho que eu sou suspeito pra falar, porque é difícil, cara, é difícil até de comentar. Então, eu não, mas assim, eu acho que o Neymar não foi marmitado, porque o marmito, ele tem uma falsa ilusão de si próprio. Ninguém quer nada com ele, só quer ele pra usar. O Neymar já é o contrário, cara, o Neymar, mesmo ele tendo uma mentalidade fraca, como o pessoal fala de beta, que eu não gosto desse nome, não gosto dessas classificações, mas mesmo tendo uma mentalidade fraca, as pessoas não veem o Neymar como pouco, não, muito pelo contrário, essa mulher viu o Neymar como uma forma de alavancar a vida dele, a vida dela, né, desculpa, uma forma de se levantar, ela tá usando o Neymar pra se levantar. Então, o Neymar é um cara que tem muito valor, muito valor. Na verdade, o Neymar, ele tá passando o que todo homem passa, né, é poder ser enganado. Mas aí, eu vou entrar num debate filosófico com você. Marmito, eu acho que o Neymar não é não. Mas aí eu vou entrar num debate filosófico com você, que é o seguinte, eu conheço... Vou ter que censurar essa parte, mas tem uma pessoa aí. É só não falar o nome. Não, não, mas é que estão começando a me achar aí já. Estão chegando perto já. Vou ter que censurar isso também. Deixa eu falar algo pra você aí, vocês estão. Tem uma pessoa que eu conheço, bem longe, bem longe, que... O rapaz é o seguinte, a menina conheceu ele, todo mundo sabe, ela é linda, ela é uma boneca, padrão atriz da Globo. Ela é linda. Ela está com ele, mas todo mundo sabe, olha só que interessante, você já está jogando com o seu conceito aí. Todo mundo sabe que ela está com ele só pra fazer a vida. Por quê? Ele já está, ele já está meio velho já, já está meio que saindo do mercado já. mas na ilusão dele, se você conversar com ele, se você sentar pra conversar com ele, na ilusão dele, ela ama ele, não sei o que, mas todo mundo já avisou que essa barca vai afundar. Em breve, se ele não ficar esperto, já já essa barca vai afundar e ela vai arrumar um novinho. Ela vai arrumar um novinho, está todo mundo avisando. Mas ele está iludido. É um marmite. Então, ela está fazendo a vida, ela está fazendo a vida dela, juntando dinheiro, vivendo igual patroa, já ganhou um carrinho, ganhou um carrinho bacaninha, não um carro luxo, mas ganhou um carrinho. Isso é uma forma de marmite também, Sagitário? Qual que é a diferença? Nós estamos passando a época do Neymar, sofrendo agora uma acusação de estupro, você me questionou se o Neymar é um marmito, que eu já esperava essa pergunta. E acho que tem tudo a ver. Qual que é a diferença, por exemplo, de um Neymar para um homem marmito? Ele tem dinheiro e poder, ué. Um homem marmito, ele tem uma falsa ilusão de si próprio. Ele vive um momento bacana e aquilo ilude ele. Entendeu? Tipo assim, ele está numa curtição, está numa vibe de comer mulherada, de se divertir, mas aquilo ele não entende. Porque aquilo é a idade, cara. A idade favorece. O cara é jovem. Entendeu? O cara está no auge da sua forma física, está no auge da sua juventude. Entendeu? Está com, às vezes, está com um carrinho bacana, está no auge de um momento, mas aquilo não te... Nenhuma mulher quer nada com você verdadeiramente. Ela não te enxerga como um cara sério, um cara para relacionamento. Se... Aí eu vou repetir. Aí os caras perguntam, mas qual o problema? Qual o problema? Nenhum. Nenhum. Você está comendo, está se divertindo? Nenhum desse. E você saiba disso. O problema do marmito é que ele não sabe disso. Esse é o problema do marmito. Entendeu? O marmito não sabe. Ele acha que ele é o cara. Ele acha que ele é o pica da galáxia. Ele não tem uma autocrítica. Na verdade, o marmito, o que falta para o homem marmito, é uma autocrítica. Porque desde quando você sabe que você está ali sendo usado só para discussão, só para diversão, não tem problema nenhum. Nenhum. Agora, quando você não sabe, aí você é o marmito, cara. Esse exemplo seu foi feliz. Porque, por exemplo, essa pessoa que eu te falei que eu conheço, que está sendo utilizada por uma mulher para ela crescer na vida, todo mundo já sabe disso aí. Já avisou ele, mas ele é idiota, não escuta. Se ele mentalizasse, estou comendo uma mulher padrão globo de nível de qualidade. Se ele soubesse disso e entendesse que era só isso, tudo bem. O problema é ele ser otário. Já já ele vai perder muito dinheiro. Aí que está foda, não é isso? Não, ele vai perder não. Ele vai deixar tudo, não é verdade, né? Espero que você está contando aí. Ele vai morrer e vai deixar tudo para ela. Ou não. Ou ela pede um divórcio, ela vai levar aí, sem brincadeira, sem zoeira essa história, ela vai levar aí uns 500 mil e vai ficar com um boyzinho novinho aí. Exatamente, então sim, se o cara sabe disso, ok, ele não é marmitado. Agora, se o cara não sabe, se o cara não sabe, se o cara acha que ele é o pico da galáxia, que ele faz e acontece, cara, já era. Você não tem uma noção de si próprio, então você vai marmitado, entendeu? Esse é o problema, o problema não é o sexo. Igual o pessoal questionava muito nos tópicos lá, no tópico do homem marmita, do sexo. O problema não é o sexo, cara, o sexo é ótimo. O problema é a falsa visão de si próprio, porque o que é a real? A real não é a busca pelo desenvolvimento pessoal? Então, cara, você tem que saber onde você está no seu desenvolvimento para você evoluir, né? Porque você tem que ter um ponto de partida, certo? Você tem que ter um ponto de partida para você evoluir, você tem que saber onde você está, isso é básico. E quando você vê, por exemplo, vamos continuar explorando esse conceito, por exemplo, um moleque novão, ele vai e, por exemplo, naquela ilusão de baladinha, a gente fez um programa aqui que está sendo um show, está sendo um show, está sendo um show aqui de audiência, show de pessoal indicando e tudo, que a gente expôs a farsa das baladas, a balada é uma grande ilusão, a gente mostrou, aqui provei, eu trouxe um segurança de balada, ele mostrou a farsa que são as baladas. Quando o homem, ele naquela ilusão da balada, naquela ilusão que todo final de semana ele vai lá e lá vai morrer 300 contos, por exemplo, dele, e ele naquela ilusão, o problema, ou seja, é quando ele movido nessa ilusão, nesse ego, é porque é ego puro, se eu for pensar bem, ele vai deixar de pensar no futuro, como acontece, você sabe disso, ele vai deixar de pensar na vida dele para continuar vivendo essa ilusão pueril. E ali, o Sagitário, o tempo, como dizia o grande Cazuz, o tempo não para, e aí o cara nessa ilusão já já está chegando aí na cola dele os 50 anos e o cara não construiu nada, Sagitário, isso aí acontece todos os dias, Sagitário. Eu recebo e-mails aqui no programa, Sagitário, falando de histórias semelhantes a essa toda semana, isso é muito grave, Sagitário, isso é uma ilusão, Sagitário. Pois é, então assim, quando eu fiz o tópico do homem marmito, a minha intenção foi alertar os homens contra isso, entendeu? O cara se achar o pica da galáxia porque está no auge da sua juventude, que eu vou te falar uma coisa, o homem, eu falo por mim, agora eu vou dar a minha experiência particular, eu cheguei no auge da minha juventude na faixa dos 27, 30 anos de idade, cara. Ali eu estava no meu auge físico, entendeu? Fisicamente mesmo, assim, penso assim, fisicamente, sabe, aquela coisa bacana, o auge, o homem pensa que o auge dele é com 18 anos, não é, cara, não é, eu estava no meu auge com 27, 30, uma maturidade, um físico energético, e ali, cara, você é guiado pela testosterona, você é guiado pela testosterona, entendeu? E a testosterona, lixo, ela leva o homem a fazer muita besteira, muita besteira, entendeu? O homem que não tem noção, não conhece a real, entendeu? Não, 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 sabe, não procura aprender, não procura, não tem uma orientação paterna, né, porque muitos de nós que estamos ali na real, não tivemos orientações paternas, porque, se a gente, né, um pai old school, com certeza, nos orientaria muito, né, eu, por exemplo, perdi meu pai muito cedo, eu não tive um pai pra mim, você vê que eu liguei pra um amigo, né, quando eu tive o problema, não liguei pra um pai, meu pai tinha morrido, quando eu tinha 8 anos de idade. Mas olha que interessante, o seu, um pai, por exemplo, olha que interessante, legal, volta nisso aí, um pai, ao ouvir essa história, um pai consciente, iria falar o que, essa história? Ah, ela tá divorciando? Então, peraí, então, fala pra ela divorciar primeiro, depois você sai com ela, não é isso, essa história? Não, nunca, se meu pai fosse vivo, ele nunca que, que, que aceitaria, e eu tá, e eu tá com uma mulher 3 meses, sem nem saber onde ela mora, eu não sabia onde a mulher morava. É isso mesmo, concordo. Eu era um cara tão, tão assim, autoconfiante, tão pica da galáxia, que me sentia, que eu não sabia onde a mulher morava, não. E o Racionais tem uma frase feliz, ele diz o seguinte, o Racionais, a confiança é uma mulher ingrata, que beija e te abraça, te rouba e te mata, olha aí. Aí, você sacou tudo aí, você mandou a letra, então assim, eu fiz coisa, que se meu pai fosse vivo, eu não tinha aceitado, tipo assim, que mulher é essa, cara, que frequenta a tua casa? Eu falo isso pra mim hoje, né, hoje eu tenho, tem muito tempo que eu aprendi, eu aprendi isso logo depois, né, como é que você deixa uma mulher entrar na sua casa, se você não sabe onde ela mora, se você não sabe a vida dela, olha cara, entendeu, é complicado, é complicado, esse negócio do homem marmito, é uma coisa verdadeira, é tão verdadeira que, foi polêmico, existiu muita gente depois defendendo, defendendo, é igual um confrarte falou assim, poxa, de um tópico ridicularizado, hoje virou um dos tópicos mais respeitados da real, então assim, isso pra mim, foi a chave de ouro ali, depois fizeram um carimbinho lá, você foi marmitado, em homenagem ao tópico do homem marmito, em reconhecimento, né, que é verdade, tem homens que são usados, e não sabem disso, mas, se a gente fosse fazer agora o caminho inverso, é pra gente chegar mais no, agora concluindo, essa participação sua, que foi fantástica, agora vamos fazer o caminho inverso, agora, é, o seguinte, você falou que você aprendeu, por exemplo, se você fosse falar pros ouvintes, os ouvintes estão te escutando agora no iTunes, no Spotify, em aplicativo de podcast, no YouTube, está sendo ouvido por muita gente, se você fosse falar pra essas pessoas, é, o que você aprendeu no sentido de não ser utilizado, ou, ou melhor, ser utilizado, sabendo que está sendo utilizado, por exemplo, que conselhos você daria, por exemplo, Aí, eu, 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 eu volto pra real, né, que a real salva vidas mesmo, acho que a real é a mãe de tudo, todo o movimento masculinista, pra mim, passa pela real, eu, eu diria o seguinte, leiam nessa arranha alita, lá você vai entender, o amor da mulher é interesseiro e utilitarista, fora, de um conceito, interesseiro e utilitarista, você não tem nenhuma serventia, toda mulher que te procura, toda mulher que te procura, atual, ex-namorada, ela te procura dentro de um conceito, interesseiro e utilitarista, você só existe pra ela, dentro de um conceito, interesseiro e utilitarista, eu, por exemplo, nessa história do homem marmito, eu só entrei nessa jogada aí, dessa mulher, porque ela tinha interesse, de, de vingar do ex-marido, de, de viver emoções, ela queria viver fortes emoções, então aí precisava de alguém pra prover isso, então qualquer um, pra segurar o B.O.A. É, qualquer um servia, eu não era especial não, entendeu, eu não era o cara não, podia ser outro, entendeu, é isso que você tem que entender, podia ser outro, não era eu não, cara, não é que eu era o pica da galáxia não, podia ser qualquer outro, então ela, mas eu aparecia, eu tinha um bom papo e tal, então foi eu mesmo, entendeu, então você tem que entender isso, então, o amor da mulher é interesseiro e utilitarista, o cara tem que acordar pra realidade, entendeu, e ter a autocrítica de saber a sua situação, entendeu, saber o seguinte, tipo assim, você não tem, a mulher, ela olha pro homem e pergunta, o que que esse cara tem pra me oferecer, é isso, você mesmo, você mesmo já responde, o que que você tem pra oferecer pra uma mulher? Entendi, mas a questão que você falou, por exemplo, também de, hoje em dia, que você falou que você não entra mais em barca furada, por exemplo, que tipo de certificações que você tem, quando você vai se encontrar com uma mulher, por exemplo, ou que você vai namorar uma mulher, que você vai se relacionar, conta um pouco assim, como é que é o seu filtro? Ah, o meu filtro, assim, ficou muito, muito, pente fino, né, primeiro com a real, né, com Nessar Halita, depois também com o filósofo Zygmunt Bauman, né, da era do amor líquido, esse filósofo também pra mim foi assim, é foda, esse cara fala umas verdades, ele morreu há pouco tempo, e ele fala umas coisas muito verdadeiras, é, hoje a gente vive na era do amor líquido, tudo é descartável, né, você, ninguém é, ninguém quer comer mais um quilo de sal com ninguém, entendeu, na primeira dificuldade, as pessoas já se separam, você fica desempregado, a pessoa já se separa, entendeu, você é muito bacana, enquanto você está bonito na foto, na hora que você passa uma dificuldade, ninguém quer estar do seu lado, então, meu pente ficou muito fino, né, eu estou também com 45 anos, sou divorciado, eu assim, eu não quero desestimular as gerações mais jovens, eu não quero fazer isso, entendeu, porque quando eu era jovem, não existia esse pessimismo com relação aos relacionamentos, não existia, eu falo dos anos 90, 90 a 2000, não existia, cara, não existia, não tenho nada contra o Emigetal, eu até, até me considero um pouco Emigetal hoje, Migetal, até me considero um pouco Migetal, mas não existia esse pessimismo, entendeu, não existia essa coisa de relacionamento, hoje existe, entendeu, então assim, eu não quero desestimular ninguém, falar para os mais jovens, não, não se relaciona, eu não vou dizer isso, nunca vou dizer isso, eu acho que, poxa, todo homem, na verdade, ele tem vontade de encontrar alguém, de casar e tal, mas, cara, está complicado, e, infelizmente, o que você tem que entender, com essa história do homem marmito, meu amigo aqui, a mulher só olha para você, para o que você tem para oferecer, na verdade, se você tem algo para oferecer, ela pode até te trair, e ela vai ficar do seu lado, agora, se você não tem nada para oferecer, você só tem um corpo, sua juventude, e mais nada, ela só, só quer te usar mesmo, e você vai perceber que ela também não vai querer nada sério com você, a questão não é ela não querer, a questão é você querer, entendeu, você achar que você merece coisa melhor, e as mulheres não te enxergam assim, aí é a questão do homem marmito, é o homem iludido, se você tem noção real da sua situação, não, você não é iludido, você não é marmito, entendeu? Mas, o secretário, é que tem uma questão, que você não deixou muito claro, as certificações que você faz, por exemplo, vamos supor o seguinte, vamos começar por aí, hoje você está namorando, você está comendo alguma mulher, ou você está totalmente parado? Olha, eu estou com 45 anos, certo? Certo. todas as mulheres que eu conheço, hoje, praticamente, têm filhos, né, porque eu também, assim, eu sou um cara que trabalho e tal, não vivo de balada, eu durmo cedo, eu acordo cedo, e malho, todo dia cedo também, de madrugada, antes do sol nascer, eu estou malhando, fazendo exercício, me cuidando, então, assim, eu não tenho tempo para ficar procurando mulher, aí, quando eu converso com um e com o outro, a mulher, eu conversei esses dias lá, eu voltei no fórum, vou dar um exemplo agora, um caso real, eu voltei até no fórum lá, a mulher está com um cara, a mulher quer chutar o cara, quer trair o cara comigo aqui em casa, e já quer ficar comigo, a mulher está querendo me usar para largar o cara, bicho, aí, por exemplo, um negócio desse, mulher que está saindo de relacionamento para você, está fora, lógico, eu já publiquei o Homem Marmido lá, eu passei por isso com 27 anos de idade na época, hoje eu estou com 45, eu vou passar por isso de novo? Nem pensar. Não, não vou, eu não vou, então, assim, é complicado, é, é, quanto, é, quanto mais tempo você envelhece, mais tempo também você vai encontrar pessoas complicadas, mulheres complicadas, cara, é difícil hoje para mim, por exemplo, encontrar uma mulher novinha, mulher solteira, é difícil, cara. Mas aí, por exemplo, Sagitário, olha que interessante, você, é, você é um cara que tem condição, tudo, por que você não pega uma mulher, estou fazendo uma pergunta, você dá, você dá a sua resposta, por que você não pega uma mulher aí, de uns 18, 19 anos, é filezinho, vai, pronto, assume ela, pronto, e, aí, acabou, é, por que você não faz um negócio desse? Eu vou resumir numa frase, é muito, é muito trampo, é muito trampo, eu tenho que namorar uma novinha, tenho que ir lá, todo dia chegar em casa, tomar um banho, passar um perfume, ir lá na casa dela, buscar ela, namorar, levar ela na casa dela, encarar o pai, a mãe, entrar para a família, é muito trampo, bicho, eu não estou com paciência para isso não, então na verdade, a gente pode dizer que, essa fase para você, morreu, acabou, não, morreu, 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 a gente muda, a gente muda, a gente, o tempo passa, para mim, hoje, não dá para, para, ir na casa da menina, encarar pai, encarar mãe, aquele negócio de namoro, não dá, é muito trampo, é muito trampo, hoje eu quero chegar em casa, na boa, quero chegar em casa, entendeu, ligo a televisão, vejo o Netflix, vejo a televisão, leio um e-book, e vou dormir, cara, e malhar, entendeu, não quero, eu converso com a mulher, eu quero largar do meu cara, eu quero outro alguém, para estar junto comigo, a mulher já quer largar o cara, com alguém já, tipo assim, é macaco, só larga um galho, já segurando o outro, né, utilitarismo puro, é, utilitarismo, cara, essa é a visão que a real te dá, se eu não tivesse essa visão, se eu não tivesse, eu não seria tão crítico, eu não seria tão crítico, essa visão do homem marmito, na verdade, eu só tive depois que eu conheci a real, ninguém nunca tocou nesse assunto, mas eu, eu tive essa, essa visualização, depois que eu vi a real, entendeu, mas, sagitário, tem um tema muito polêmico, que eu sempre trago aqui no programa, inclusive essa abordagem, eu nunca vi em outros programas, é, o homem, com o passar dos anos, você vai tendo as suas decisões amorosas, você, por exemplo, teve uma história horrorosa, você foi falsamente acusado, de pedofilia, foi um negócio horroroso, que a gente trouxe aqui no programa, os ouvintes ficaram horrorizados, é verdade, a mulher armou para você e tal, aqui no programa a gente traz sempre, graças a Deus, não me trouxe consequências, né, ah, mas já trouxe, é só de você ser acusado, é um negócio horrível, é, mas tem homens que, que, que a vida é devastada, perdem até sua vida por isso, né, eu, graças a Deus, não tive, consequências maiores, mas aí, sagitário, você vai passando por essas desilusões, e acontece um fenômeno muito triste, é, que eu sou, eu me considero, é, vítima disso, é, mas sem, sem vitimização, não é que eu estou dizendo que eu sou coitadinho também não, mas é, acontece um fenômeno, que eu trouxe muita gente aqui para falar sobre esse assunto, que com o passar dos anos, com as desilusões, você começa a entrar num estado de descrença, na qual, é, pode até mesmo, vamos, vamos supor assim, se o ouvinte acreditar, eu, não sei se eu acredito mais, mas se o ouvinte acreditar na questão do amor da vida, a mulher certa para a sua vida, se aparecer uma mulher bacana, você já sofreu tanto desgosto, que você já não consegue mais nem acreditar, você não consegue mais nem, é, embarcar naquele sonho, porque você já ficou, é, de certa forma, é, marcado, que você já não consegue mais acreditar, é, você se sente vítima, é, desse fenômeno, você acha que por causa das desilusões que você viveu, hoje você já não consegue mais, embarcar nessa fantasia, que você mesmo falou, porque, veja bem, para você é um peso, para você, sagitário, é um peso, ter que chegar do trampo, tomar um banho, se perfumar, para uma pessoa, de repente, que não, não teve tantas desilusões, é uma delícia, para o cara é uma delícia, tomar um banho, tomar uma chuveirada, se perfuma, vai ver a namorada, é, eu conheço vários, que para o cara é uma delícia fazer isso, para mim, por exemplo, hoje, zero paciência, zero, ouvir papo ximpa, zero paciência, então, como é que você enxerga, agora para fechar, esse assunto nosso, todo o debate de hoje, como é que você enxerga, que os impactos negativos, das experiências que você viveu, e você é um cara, que tem muito para ensinar, como é que você enxerga, o impacto das experiências negativas, primeira pergunta, pergunta 1, e pergunta 2, você se sente vítima também, das desilusões amorosas, que você vivenciou, como é que você enxerga isso, esse fenômeno na sua cabeça? Eu enxergo da seguinte forma, eu acho que, se você não tiver, esperança, não é só com relação, relacionamento não, estou falando com relação, a vida, se você não tiver esperança, de um futuro melhor, de uma vida melhor, você está morto, porque qual que é o sentido da vida, o sentido da vida, é ser feliz, nós estamos aqui só de passagem, isso aqui é temporário, caixão não tem gaveta, você não vai levar nada, você não vai levar suas roupas, você não vai levar seu tênis, você não vai levar nada, então é muito ruim, você levar uma vida, sem esperança, eu acho que, poxa, você já botar na sua cabeça, que você não vai ser feliz, isso é muito ruim, eu acho que, eu até admiro o movimento, emiguital, porque está na mídia, querendo ou não, está gerando polêmica, e isso é bom, os homens têm que se manifestar, têm que chamar atenção mesmo, mas agora, falar, decretar, decretar, nunca mais serei feliz, nunca mais vou conhecer ninguém, nunca, não, eu acho que isso é muito triste, eu acho que não é por aí, eu acho que, é difícil? É, é difícil encontrar relacionamento hoje, que vale a pena? É, é difícil encontrar alguém? É, é difícil, mas você não pode decretar, que está acabado, e pronto, e acabou, acho que, é a perda da esperança, eu acho que a vida, cara, o bacana da vida, você tem esperança, entendeu? Você pode sim ter o pé no chão, entendeu? Você tem que sim saber, né, de onde você está, para saber aonde você vai, você tem que saber onde você está, essa é a crítica do homem marmito, é o homem que não sabe onde ele está, ele está iludido onde ele está, você tem que saber onde você está, como as mulheres te enxergam, agora, decretar o fim da esperança, eu acho isso muito cruel, principalmente para quem é mais novo, entendeu? Eu, com meus vinte e poucos anos, eu nunca, não tinha essa tristeza, eu acho isso muito deprimente, você ser tão novo, e não ter uma esperança, eu acho que tem que ter, tem que ser otimista, entendeu? para alguns vai dar certo, vai sim, vai encontrar alguém legal, vai ser feliz, para a maioria, provavelmente não, mas alguns vão encontrar, então, a gente tem que manter esperança, cara, até para poder levantar, cara, da cama, entendeu? você não pode chegar para a pessoa e cortar a esperança dela, de ser feliz, entendeu? Até, igual, por exemplo, hoje, hoje nós estamos fazendo esse podcast, e compartilhando essa experiência, porque eu não tive medo, eu não tive medo de me relacionar, não tive medo de ser feliz, não tive medo de experimentar, então, entendeu? Mas você não acha que isso impactou você de uma forma que hoje, por exemplo, pode ser que você não abra as portas para uma mulher, eu estou usando aqui um exemplo, assim, a mulher da sua vida, pode aparecer amanhã, e talvez você, por causa das desilusões, você não abra as portas para ela, por exemplo, ou não? Não, eu acho assim, a mulher da minha vida é complicado, a mulher da minha vida, eu acho que hoje é a minha mãe, né? Literalmente, literalmente a mulher da minha vida é a minha mãe, a pessoa, a mulher que eu tenho mais admiração, carinho, respeito, agora, fechar as portas, não, acho que se hoje eu conheço uma mulher, a própria real, lá nos fóruns, a gente vê muito isso, a gente dá muita corda, eu dou muita corda para a mulher falar, dou muita corda para a mulher se manifestar, eu deixo ela falar o que ela quer, entendeu? Eu deixo ela, ela acaba se entregando, entendeu? Acaba falando, igual esses dias eu conversei com uma, ela só queria, me queria de step, para me usar, para terminar com o cara que ela está morando junto, isso, cara, eu nunca teria essa desenvoltura, com meus vinte e poucos anos de idade, eu tenho hoje por causa da real, entendeu? Hoje eu dou corda, eu dou corda, eu dou corda, eu dou corda, deixa a mulher se enforcar, entendeu? Ela se enforca com as suas próprias palavras, e eu já sei o que ela quer, eu não preciso nem embarcar em furada nenhuma, entendeu? Eu vou dando corda, então assim, o bacana da experiência, o bacana de você ficar mais experiente é isso, você vai aprendendo, agora, acho que perder esperança, não, acho que todo mundo tem que ter sim, acho que todo mundo tem que ter uma história para contar, entendeu? Hoje nós estamos contando uma história aqui que eu vivi, imagina se todo mundo tiver medo de contar uma história, ninguém vive, Então, para fechar esse assunto, o mais importante é o conhecimento. Conhecimento, autocrítica, autoanálise, entendeu? Você aí no auge da sua juventude, você aí pegador, todas as mulheres dando para você, você é o cara mesmo, você é o fodão, não importa, você está comendo, tudo bem, isso tranquilo, agora, tem uma visão realista de si próprio, você é o quê? Você realmente é o cara, ou as mulheres só estão também te procurando só para sexo, porque você não serve para mais nada? Se você é esse cara, não que você tem que viver, o homem não tem que viver para satisfazer a expectativa de mulher nenhuma, entendeu? Nós não estamos aqui para satisfazer a expectativa de ninguém, mas como as pessoas te enxergam, se elas te enxergam como uma pessoa sem futuro, uma pessoa sem nada, e você se enxerga como uma pessoa com muita coisa, talvez alguma visão esteja errada, então você tem que fazer uma autocrítica, o homem marmito, na verdade, ele é um conceito filosófico, e é um conceito de autocrítica, é isso, você tem que fazer uma autoanálise, entendeu? Se autocriticar, não para satisfazer a expectativa de ninguém, mas sim para você corrigir o rumo da sua vida, entendeu? É isso aí, Sagitário, mais algum recado aí para os ouvintes, quer mandar uma mensagem aí, mande um recado aí para os ouvintes. Ah, eu assim, você foi banido lá da Real, né? Não, não, não foi não, eu pedi, eu tenho um e-mail salvo, você é um cara que tem uma contribuição muito bacana, mas eu tenho um e-mail salvo lá do rapaz, falando sério, eu falei, rapaz, apaga tudo aí, porque começou a me dar problema, porque os caras estavam me dando mais problema do que ajudando, aí não dava, aí eu pedia para pagar lá, você é foda, vai ver que eu fui humilhado lá por anos, dois anos sendo humilhado no primeiro tópico, até fazer o volume 2. Você vê que tem nego chato, tá vendo como é que tem nego mala lá? Eu falei isso. É paciência, é paciência, mas o reconhecimento vem com o tempo, tô te falando, o negócio virou até meme lá, que os próprios administradores fizeram, então o reconhecimento vem, os caras são bacanas, tem que ter paciência, volte, volte para casa, entendeu? É isso aí, Sagitário, é isso aí, ouvintes, e falou! Despede, Asno! Obrigado, um abraço! Eu não tenho nada a dizer, eu não quero nada a dizer, eu não quero nada a dizer com você, eu não quero você saber que eu exist, eu não quero nada a dizer, 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.